O que é o diabo? Olá? O cara está dando um cheiro aqui Olá, você está ali? Oh meu Deus! Aaaaaah! Eu não sei que era a Clop E era bem ali que ela foi... Eita lasqueira, não é que ela existe mesmo? Nossa Senhor Jesus! Ela existe mesmo! Eita biga! Meu Deus! Galera, você já viu aquele filme de terror nos Estados Unidos? Que as meninas são bem brancas, né? Branca, branca, branca! Fala aí pessoal, sejam todos muito bem vindos! Eu sou o Jackson Oliveira, um faqueiro fazendeiro sobrenatural! Galera, o vídeo de hoje separei dois bichônicos de branco Um mais bizarro do que o outro galera! Então assim pessoal, se prepara aí galera! Se ativa aí galera! Tava com o óculos do Pidão, deixa eu aproveitar! Bota o óculos do Pidão de novo para pedir! Pida meu filho! Pida! Deixa o like! Se inscreve aí no comecinho logo do vídeo aí! Deixa o like logo no começo do vídeo! Meu Deus! Se inscreve no joinha e ativa o like! Pronto! É isso que eu queria dizer! Só bora galera! O vídeo de hoje tá bichônico! Mano! Fiz mais enrolação! Bó! Pú! Vi! Um investigador paranormal foi visitar uma mansão abandonada! Hoje pessoal, a mansão ela é frequentada por pessoas que adoram fazer aquelas rituais, aquela magia negra por próprio coisa ruim gente! Então, espera aí que o negócio vai ser bichônico pessoal! Bora assistir juntinhos aqui, reagindo a esse vídeo e comentando! Bora! Olha! Esse aqui é o caba doido! Olha! Olha isso gente! Gente! Deixa eu dar... Não, não, não! Um lugar desse, com certeza, uma hora de 4 a 7 fantasma por baixo galera! Sem nem pensar muito em passar K2 sem passar nada! Já tô sentindo aqui! Bora na play! Caraca velho! Que lugar doido! Que lugar é esse Jesus! Agora... Isso é um dos mais hauntes... A gente viu? Amém! Gravanta! As grades são novas! Isso daí quer dizer o que? Aparentemente... Um monte de paranormais foram aqui! Um... Dark Arts Paranormal! Ah! A gente tá entendendo tudo parceiro! Pode ter certeza! A gente tá entendendo tudo parceiro! Pode ter certeza! Tá aí! Me diz se um lugar desse tá sendo feito pra entrar! Tá galera! Pessoal entra de besta que é! Mas não tá! Ainda não quer achar o capeta! A magia negra! Ai meu Deus do céu! Fala! Eu não sei se lembra! Olha aí o símbolo rei na parede! Símbolo de roqueiro viu! Roqueiro! Todo roqueiro é satanista! Só pode! Uh! Meu Deus! Achou que não deveria ser! Deve ser o que eu tô pensando! Né galera! Tô pensando em ketchup derramado! É isso! O que é isso galera? Não vou nem falar a palavra galera! Nossa! Meu irmão! Aconteceu um massacre aí! Cê é doido! Mataram a rua de muriçoca gente! Se você tinha assistido! Cheio de catinha pode galera! Aí ó! Aí! Aí! No meio aí ó! Quem é que tá aí no meio? Ui meu Deus! É o bichão coisa ruim aí ó! Tô vendo! E mais aí! Sangue de muriçoca! Muito mosquito galera! Por aí! É um pouco chique galera! Ó aí! Ele tá tremendo! Eu tô sentindo que ele tá tremendo! É louco! Olá! Ele tá tremendo galera! Tá tremendo né? Tá tremendo ele, velho. Ai, meu... Oh, meu Deus! Meu Deus! Achei, ele se machucou ali, viu? Aí, ó. Aí! Corre, meu filho, corre! O lugar não tá bom, não, filho, corre! Só corre, meu irmão! Tá tremendo, cara, mano. Ai, meu Deus, tá ali ela, hein? Tá ali ela, gente? Meu Deus, tá ali ela, galera? Sai daqui, gaspazinha! Meu Deus, ela ainda veio conferir, galera! E aí, pessoal? Pessoa vestida fantasiada, comenta aí o que é que vocês acham, pessoal. Foi muito bichonde, galera! Merece teu like, ó! Todo dia tem vídeo assim, passa aqui de noite. Às 20 horas, todo dia tem! Você que sabe! Tá avisado! Galera, essa história aqui, pessoal, que tá aqui no BR, no Brasil, pessoal. Aquele vídeo anterior era, vocês viram aí, que era vídeo de fora. Era gringo, tá bom? Inclusive, os dois links vão estar aqui embaixo. Pra você visitar os canais, aí, se você quiser se inscrever, dizer, falar assim, comentar, vim pelo tempo livre lá no canal deles, também me ajuda pra caramba. Mas, enfim, aconteceu aqui no Brasil. Um investigador, tem uma tia que mora aí nos interioresão brabo. A tia disse, meu filho, vem aqui que essa casa é assombrada. Outra coisa, meu filho, vem aqui que eu vi foi a meninazinha aqui de branco. A história da menina, pessoal, de branco, que aparece nessas terras aí, dessa fazenda, desse sítio, é mais ou menos assim. Ela tinha uma doença terminal, certo? Não sei se era um câncer, alguma coisa assim do tipo. Sei que ela tava pra morrer, mas ela amava muito o local, galera. Ela ia nas cachoeiras, ela ia ali, ela ia lá, vivia andando sem parar. Até nos últimos momentos de vida, ela ainda tava lá, querendo andar pela propriedade, certo? Só, pessoal, que quando você tá aqui e se apega às coisas daqui, às vezes acontece do espírito não fazer a passagem. O espírito fica. E foi isso que aconteceu, né? Dizem as histórias aí. A gente vai conferir se isso parece ser verdade ou se não é. O investigador foi lá, se esperou dar de noite. Bora ver o que é que deu, né? Bora ver. Local aqui que a minha tia falou que viu ela. Esse aqui é um mataburro, pra quem não sabe, tá? Sei não. Onde, quando era fazenda, aqui tinha a porteira onde passava boiada. Antigamente não tinha caminhão. Antigamente era tropeiro, pra quem não sabe, boiadeiro, tropeiro, que trazia boiada de longe e abria aqui e descia lá pra baixo, certo? E a última vez que ela foi pra igreja, foi semana passada, galera, foi bem aqui assim, ó. Ela viu a menina escorada no palanque. Não sei se é verdade, né? A tia, né, galera? A tia dele falou isso, que viu. Diz a minha tia que isso é verdade, essa história. Não sei se é verdade, né? Eu não vou duvidar de uma senhora, vou acreditar nela. A minha tia não passa mais no mataburro. Agora passa aqui por baixo, ó. Aqui era a porteira, ó. Certo? Aqui tinha a porteira. Até esse dia atrás tinha a porteira, mas... Eles estão vendendo um pedaço do sitiado aqui, uns pedacinhos. E... E já não tem mais boi. Tá? Por isso que virou siti, mas não é mais fazenda. Então era bem aqui, galera, que ela foi aparecer também. E lá em cima do mataburro. E a casa ficou assombrada por quê? Minha tia viu janela batendo agora, essa semana, por isso que eu tô aqui. Tá? Por isso que eu tô aqui. Barulho esquisito. Ah, não sei que era cobra. E era bem ali que ela foi... Ai, meu Deus, tá ali, ó. Não é que ela existe mesmo, irmão? Ai, meu Jesus, galera. Sai daí. Nossa, Senhor Jesus. Ela existe mesmo. Parece uma menina, uma menina de branco, não parece uma... Uma véia de branco. Com cabelo branco, a véia. Meu Deus. Galera, você já viu aquele filme de terror nos Estados Unidos? Caraca. Porque as meninas são bem brancas. Ela é branca, branca, branca. Cabelo... Ó, primeiramente. Vou aplaudir o investigador aí. Rodolfo, o nome dele. O link vai estar aqui na descrição. O caba não correu, não. O caba ficou olhando. Gostei, Rodolfão. Não correu. Tá destremido, cara. Oi. Ó o espírito de uma menina. Eu sei da sua história. Ai, meu Deus. Eu sei que você amava esse local. Eu sei de tudo. Eu sei de tudo. Meu nome é Rodolfo. Eu sou investigador sobrenatural. Já vi muitos espíritos como você vagando por aí. Já corri de muitos também. Ele tá com medo. Mas eu vim em paz. Eu espero que você acredite e confie em mim. Tá? É... Minha tia viu você por aqui. Tá? Você é um espírito que consegue falar? Eu consigo te entender? Não falou nada. Só pelo espírito de boxe mesmo. Galera, aqui não tem como eu ligar o espírito de boxe. Outra coisa também. Vou aplaudir. Esse espírito não é tímido. Esse espírito não sumiu. De uma vez não, pessoal. Esse espírito continuou. Parece que tá precisando de ajuda. É longe de tudo. Não sei nem se eu vou conseguir torre. Agora. É uma comunicação com ela aqui que eu preciso ligar o rádio. É espírito de criança isso aí? Eu conheço a sua história. Eu sei que você amava esse local. A casa, o espaço. Ela tá com cara de seu Valdir aquele carro. Opa, tá aí ainda? Mano do céu, velho. Meu Deus. Então é uma pessoa, gente? Será? Ai, meu Deus. Ainda tá aí, Jesus. É o Valdir. Certeza que é o Valdir, galera. E o Valdir vai ver isso aqui ao vivo. Por que ele parou? Porque ele tá com medo. Porque ele tá com medo. Ele viu de longe. O Valdir não é beijo, tá? Eu vou buscar meu celular. Fica aqui, tá? Eu vou fazer um spirit box pra tentar falar com você. Tá bom? Vamos ver se o espírito é obediente, né? Também. Galera, mesmo se ela sumir, eu vou pegar meu celular lá na bolsa. E vou tentar fazer um spirit box com ela. Só olha e depois eu te conto a história. Só olha isso. Eu vi que se acelerou o carro. Mas não vamos perto não, porque é o seguinte. É o espírito de uma menina que morou nessa casa, da minha tia. Ela foi descobrir isso depois de mais de 50 anos. Essa menina veio aparecer aqui, onde ela tá agora, nesse local ali, ó. Ela tá parada e apareceu na casa batendo o porte-janela, certo? E minha tia foi falar a história, o que ela viu. E uma pessoa que era parente dos ex-donos daqui, contou a história. Depois eu vou explicar pra você. Vai lá. Ela é apaixonada por essa casa, por esse terreno. Galera, que coisa... E por isso que ela vaga por esse local. Coisa sinistra. Ela morreu de uma doença. Só que ela não aceitou a morte quando ela morreu, certo? Ela não aceitou a morte. Eu tenho certeza também que ela não vai aceitar a libertação. Há muito tempo que aconteceu isso aí? Vai, mais de 100 anos. Vai, mais de 100 anos. Essa casa aqui, ela foi derrubada e foi levantada de novo. Ah, mas não custa eu entrar por ali, né? Eu vi. E você pode ver que ela não tem medo. Ela não é daqueles espíritos que some. Some rápido. Você tá vendo só? Ainda bem que você chegou a tempo, mano. Não, vem correndo. Vamos tentar fazer o... Vamos fazer o seguinte. O meu celular tá lá, eu vou fazer um spirit box. Galera, se der tudo certo, a gente vai iniciar um segundo vídeo. Tá? Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Com certeza ela vai sumir. Eu sei que ela vai sumir, mas a gente vai fazer ela aparecer. Vamos tentar fazer um... Vamos tentar comunicação aí, certo? É, vamos pegar meu celular. Você viu que ela existe. Tá? Olha lá. Mano, você é uma mulher que é um susto, velho. Não, olha lá. É ela, velho. Ela apareceu atrás de mim. Pra você ter ideia. Eu tenho certeza que ela apareceu. Eu tava de costas pra cá mostrando no Mataburra. Sem palavra. Que era a porteira. Certo? Que aqui era... Ai, meu Deus. Facete. Que susto, mano. Você acha que você balangou essa chave aí, ó. Que susto, ó. Sumiu. Cadê ela? Sumiu. Tava pensando que era gente, pessoal. Mas é espírito mesmo, viu, pessoal? Conta aí pra mim também o que vocês acharam desse vídeo aí do espírito que não é tímido. Pessoal, encerrando o vídeo por aqui, ó. Muito obrigado. Eu sou o Jacques Oliveira. Lembrando, os dois links estão aqui embaixo. Se você quiser ir dar uma força lá a esses canais. Colocar Vim Pelo Tempo Livre. Muito obrigado. Eu agradeço mesmo de coração. Tá certo? Falou, galera. Acho que é isso. Até amanhã às 20 horas. Todo dia. Todo dia tem vídeo assim. Bem bizarro aqui no canal. Tá bom? Então, se você gosta de vídeo de terror, já sabe, né, onde passar toda noite. Passa toda noite aqui às 20 horas, ó. Beijão no coração de vocês. Até amanhã. Se Deus quiser, falou e fui. Até amanhã às 20 horas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.